Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo, professor. Como está ainda essa sua bela manhã? Bom dia, professor. Está muito boa. Bom dia. Só a minha voz que está sumindo na friagem de ontem. Pessoal, eu vou projetar aqui a telinha da lista de chamadas para vocês responderem, beleza? Tomei a listinha aí? Aline? Aline? Amanda? Ana Luíza? Beatriz Moraes? Presente. Bruna? Presente. Camila? Presente. Andara? Presente. Vi? Presente, professor. Remini? Presente. Gabriel Martins? Gabriel Vitor? Presente. Gabriela? Presente. Júlia? É Júlia Versace. Júlia Bonilho? Presente, professor. Hermi Lopes? Presente, professor. José Carlos? Júlia Carolin? Juliana Barbosa? Presente. Cáuã? 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 Presente, professor. Levy? Luana? Professor, a Júlia Levy é chat. Levy? Luana? Luana? Lucas? Carle? Presente. Presente, professor. Lucas Ortega? Luiz Vinícius? Matheus Almeiro? Matheus Almeiro? Urilo Aguiar? Presente. Urilo Lima? Nícolas Pedro Soares Eu Presente Beleza Tétala Presente, professor Rafael Sara Sara Sofia Eu Thomas Beymar Professor, o Beymar está sem microfone Mas ele pediu para te ouvir aqui, está na aula Está ok Victor Hugo Victor Augusto Yuri Estou bem Deixa eu tirar aqui Vou ver uma coisinha aqui no chat Passei alguém aí, pessoal? Alguém perdeu aí? Acho que não, professor Você chamou o Pedro? Levi Seu presente Gabriela Martins Saiu da conversa? Cadê a Gabriela Martins? Gabriela Martins Só um instantinho aqui, pessoal Quem está sem microfone aí? Quem está sem microfone aí? Quem está sem microfone é o Beymar e o Levi, o Levi seguiu no chat Ah, nesse aqui eu vi Deixa eu ver aqui Rapidinho Só um instante Vamos lá Vamos lá muito bem deixa eu abrir aqui para vocês a tarefinha de hoje vou projetar aí na tela para que vocês vejam estão vendo aqui pessoal essa prova mensal terceiro bimestre de 2020 vocês vão entrar lá no positivo nessa prova mensal e vão começar a fazer agora e eu vou ficar aqui à disposição caso surja alguma dúvida interessante é para fazer a prova agora professor isso vamos começar a fazer agora qual é o propósito disso? o propósito é que vocês tenham acesso ao professor caso tenham alguma dúvida com relação às questões da prova capítulo? capítulo? então manda a brasa aqui eu vou ficar aqui só observando está vendo aqui na minha tela sim aí aqui na minha telinha eu faço o seguinte venho aqui em avaliações aí eu pego aqui notas ou melhor relatórios vejo aqui no terceiro bimestre vejo as avaliações então vocês estão vendo aí primeiro ensino médio primeiro A eu já vi que a Bruna já começou a fazer a Gangara também já começou Gabriela Alves também já começou estou entrando aqui no positivo como é quem está em vermelhinho aqui ainda não acessou deixa eu colocar aqui o primeiro B primeiro B eu já tenho olha Julia Mersas já terminou temos um Einstein nessa sala nossa cara mas não deu 10 minutos não deu 5 minutos o negócio foi relâmpago Julia ela já viu já viu sua nota aí né Julia tem que ter visto Julia Carolina começou o Murilo começou também claro que vocês não vão ter só essa aula para fazer a prova evidente mas vocês vão ter a possibilidade de estar tirando dúvidas caso apareça alguma dificuldade tá entenderam aí pessoal compreendido beleza beleza Vamos lá. 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 Eu também, professor. Eu pensei que era apostila inteira para te mandar as fotos, igual você fez no mês passado. Não, não. Isso aqui eu vou fazer por capítulo, porque senão fica... Fica muita foto... Fica muita foto, entendeu? Ah, sim, tá bom. E aí, tá bom. Eu, professor, né? Ele saiu. Ele saiu. O que foi esperada essa ação. O que... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto